Olá pessoal, tudo bem? A voz já não é bonita, com máscara então, aí já viu. Mas vamos lá, mostrar um pouquinho pra vocês aí esses ganchos aqui de couro pra não marcar roupa. Vou ajustar todo o cosi lateral da calça, olha que linda essa calça de couro, pessoal. Não vou nem tirar a marca dela aqui pra não perder, não vou nem tirar o marcador de couro pra não perder a marcação. Então essa calça linda de couro, depois eu vou ver se a Tati faz um vídeo. Aí tem essa saia, acho que é uma saia, shorts, eu não entendo, lhufas. Mas olha só que linda de couro também. Essa cliente é uma cliente muito especial da Vila Olímpia, ela sempre traz bastante roupa de couro, ela ama couro. Essa aqui também eu não consigo pegar a marca, mas olha que calça linda. Tá bom? Então pra você, sempre a gente repete isso, não é somente roupa de motociclista, pessoal, pelo contrário. E aí agora com o frio, a gente ajusta aqui todos os dias, jaquetas de couro normal. Tá bom? Então pra você aí que precisa ajustar couro, não somente de motociclista. Então tá aqui, ó, calças, saias, mais calças. E aí, claro, né? Aí não tem jeito. E aí motociclista. E mais motociclista. E mais motociclista. Deixa eu dar uma volta pela loja aqui, rapidão. E aí aqui mais couros de amanhã pra gente fazer. Deixa eu ver agora, vai escurecer um pouquinho. Mostrando os bastidores. O cliente mandou muito. É a terceira vez que ele manda. É do Sul, amor, é de Minas? O Alamiro. Não sei o que eu sei. Aí o cliente sempre manda muito couro pra gente. Olha essa aqui. Que linda. E aí, você vê que bacana, pessoal. Por mais que a gente fale, né? Aí ele não nos segue nas redes sociais. Ele nos achou no Google, mandou. Olha aqui, ó. Tudo isso ele mandou, acho que, cinco jaquetas. Inclusive Harley. Olha que barato. Do grupo Gauchão. Ele é vice-presidente do grupo Gauchão. De postos de gasolina. Olha essa laranja aqui também. Que linda. E aí, que bacana. Ele nos conheceu no Google, né? Confiou, mandou. Aí agora ele falou que esses dias ele viu um stories nosso falando que a gente ajustava macacão de motociclista e jaqueta. Falei, pô, não acredito. Ele tem Harley, tem Speed. Então ele mandou essa Harley pra gente ajustar junto com esses outros casacos aqui de frio. E falou que vai mandar depois pra gente o macacão dele da Dainese. Super bacana, né? Então dessa vez ele mandou cinco aqui. E aí, vamos lá. Mostrando um pouquinho mais. Aqui das máscaras. De couro. Couro legítimo, tá, pessoal? Então pra você que quiser aí, de repente, dar de presente pra namorada, pra esposa. Ou usar também aqui, ó. Marrom café, preto é básico. Fica super legal. Aí eu bagunço tudo amanhã. O pessoal fica doido aqui pra arrumar. Olha só, pessoal. Essa aqui de piton. Piton também laranja. Pelica, que não tem erro, é uma delícia. Piton vermelha também, pô, pra mulherada é fantástico. Temos os modelos normais. Claro, olha essa caveira aqui, que linda. Agora, olha essa aqui, pessoal. De tecido, tá? Bonitas, né? E aí, vamos fazer mais essas de couro aqui. Estamos testando. Olha só. Pros homens também. Aqui. Estamos modelando. Essa aqui ficou espetáculo. Piton. Tá vendo aqui? Depois a gente vai arrumar, lógico. Isso aqui é as escamas. Viu? Depois de feita, a gente mostra mais pra vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Obrigado pela confiança. Esperamos que vocês e suas famílias estejam super bem. E vamos que vamos. Um abraço. Tchau.